Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel, desenhista, e hoje a gente vai tá finalizando a pintura do Reguco, de Demon Slayer. Vamos começar aqui passando o marrom, bem devagarzinho, na borda da mão dele. A gente vai passando bem devagar, não aperta a mão, vai passando bem devagarzinho, assim ó. E pessoal, eu tô ensinando uns métodos, eu tô ensinando métodos de pintura, essas coisas, e eu tô trazendo desenhos aqui pra vocês, vídeos de games também, de jogos. Então, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e compartilha muito esse vídeo. A meta de likes, 50 likes, pessoal, se der pra alcançar. E eu agradeço quem deixar o like, obrigado. Agora, a gente vai passando aqui, agora, vocês vão pegar o lápis, a gente pega o lápis laranja. Com laranja, vai passando aqui, ó, por cima dessa camada que eu fiz de marrom. Agora, a gente pega o lápis, agora, a gente pega o lápis, agora, a gente pega o lápis, e passa por cima bem devagar. Passa mais um pouco do marrom, pra dar mais um tom de marrom. Pessoal, agora, a gente pega o lápis, agora, a gente pega o lápis, e vai passando bem devagarzinho na bordo. Pra fazer uma cor de pele, pessoal. A gente passa bem devagarzinho, sem apertar a mão. Assim. Igual que a gente passou aqui, a gente vai pegar a cor da pele dele, e vai passar. Eu dei o lápis, eu passei o lápis, porque é mais claro. Pra deixar um tom mais claro na pele dele. Então, vocês vão, eu vou passando aqui o lápis, ó, na pele dele, aqui, ó. Pra ficar mais, mais colorido, desenho. Pronto, agora que eu passei o lápis, eu vou pegar o tom de pele, e vou passar forte. Vou passando aqui, ó, pelas beiras. Pega o marrom, e vou passando aqui também. Agora, só vamos pegar a cor de pele, pessoal. E vamos pegar também o vermelho. A gente já passa aqui o vermelho. No braço dele. Pra dar mais qualidade de cor. Já pega a cor de pele, e vai passando. Pode passar bem fraco aqui também, que dá certo, pessoal. Aí, espalhando a cor. Aí, a gente vai passando bem devagarzinho. Assim, pessoal, vai ganhando a cor mais boa. Pra pintar o braço dele. Tinha que dar uma passada aqui, ó. Agora, pessoal, a gente dá uma engrossada aqui, ó. Por cima. Pronto, pessoal. Agora que a gente pintou aqui, vamos pegar o marrom, passar um pouquinho. Pra dar mais uma misturada na cor. Aí, gente, passa o marrom aqui, ó. Passa bem passado, ó. Passa aqui, ó. Passa em cima do vermelho. O que a gente passou o marrom, pessoal? A gente vai pegar a cor de pele. E passar aqui, ó. Passando aqui, ó. Na mão dele, ó. Vamos passando, pessoal. Até cober toda a mão dele. Aqui já pode dar uma engrossada. Aí, a gente pega o marrom mais uma vez. Aí, passa mais grosso pra pegar a cor. Tá vendo que dá mais uma corzinha, ó. Quando passa o vermelho por cima. Aí, dando mais cor ao desenho. Assim, pessoal. Vamos pegar o laranja também. Vamos passar um pouquinho aqui. Dá uma passada aqui, ó, pessoal. Pega a cor de pele e passa de novo por cima. Aqui. Nós passamos também aqui, ó. A gente passa, ó. Devagar aqui no meio. No lado, a gente engrossa. Pronto. Assim. Agora, pessoal. Vamos para essa parte aqui da espada dele. A gente vai pintar aqui, ó. Bem devagarzinho. De... Laranja, pessoal. A gente passa bem devagar. Na espada. Agora, pessoal. A gente vai pegar o amarelo aqui. A gente pegou o amarelo. A gente vai pegar o amarelo, pessoal. E passar aqui, ó. Por aqui, assim, ó. Nessa parte. Esse amarelo, eu quero dar a ponta direto, pessoal. Daí, a gente... Pantar de meio. Pantar de meio. Agora, a gente continua pintando aqui, ó. O desenho. Passa aqui, ó. Pronto. Agora, a gente... Aqui também. Agora, a gente pega o laranja de novo. E passa forte. Passa forte. Passa aqui, ó. No lado amarelo. Pronto, pessoal. Agora, a gente pega o vermelho também. Passa. Vai ficar uma pintura bem assim. Boa. Bem parecida mesmo. Pronto, pessoal. Aqui já foi pintada a parte da espada do cabo. Agora, pessoal. A gente vai pra parte... Do... Do... Do traje dele. A gente vai pegar o... A gente vai pegar o marrom. E vai passar aqui, ó. Pelos lábios. Agora, a gente vai passar o marrom pelos lábios. A gente vai passando aqui, ó. Agora, a gente passa aqui, ó. E vai passando bem devagarzinho no meio. Se quiser dar mais caro no marrom, passa um vermelho por cima, ó. Do marrom. Fazendo uma camada. Aí vai ficar mais caro o marrom. Se você passar um vermelho por cima da camada do marrom, ele vai ficar assim, ó, pessoal. Vermelho é avermelhado. O marrom é avermelhado. Agora, pessoal. A gente passa aqui. A gente passa aqui também, ó. A gente passa aqui também, ó. Passa bem passando aqui, ó. Aí aperta. Por que, pessoal? Se apertar demais, talvez a ponta quebra do lápis. Aí a gente tem que apertar, mas não tanto forte. Agora a gente passa aqui, ó. Passa aqui de novo. Pronto, pessoal. Agora, voltando para a mão, a gente vai passar um pouquinho aqui. De marrom. Para combinar mais com a pele dele. A gente passa aqui, ó. A gente passa aqui o marrom. Pronto, pessoal. A mão já foi finalizada. Agora vamos para cá, ó. O cabo da espada. A gente pega aqui um lápis. Vai passando bem devagarzinho sobre a borda dele. Sobre os lábios. A gente passa. Agora, pessoal. A gente vai pegar um rosa. A gente vai pegar um rosa e vai passar por cima desse lápis que a gente passou, pessoal. Assim. Aí vai ficar um rosa misturado com um cinza. Dá uma pintura bem legal, pessoal. E eu recomendo. Passa o rosa por cima do lápis. Bem fraquinho. Você pega um lápis preto e passa bem fraquinho assim, ó. Flaco. Aí você vai pegando o rosa e vai passando. Pronto. Assim fica legal, pessoal. Se quiser passar também dentro do desenho. Mas eu prefiro deixar branco assim. Agora, pessoal. A gente vai para a parte da blusa dele. A gente vai pegar aqui. Um lápis azul escuro. E vai passar aqui. Passa aqui, ó. Pelo desenho. No meu caso, se tá faltando roxo. Eu vou pegar o lápis marrom escuro. E vou passar um vermelho. Vou passar um vermelho. Escuro, pessoal. Que vai formar um marrom. Que é a cor do traje dele que eu vejo. A gente vai passando aqui, ó. Pronto. Aqui, a gente pega um lápis preto e fica passando aqui, ó. Pelas bolas. Pra ficar mais... Mais... Branco. Assim. Agora, pessoal. A gente vai pegar o vermelho. Vai passar aqui, ó. Na blusa dele. Vamos passando assim, ó. A gente vai passando aqui. Aí, a gente pega o marrom e passa. Assim, pessoal. Dá uma coração mais... Mais viva pro desenho. Se a gente passar esse marrom com o vermelho. É só misturar eles dois. Aí, a gente passa aqui, ó. Pronto, pessoal. Agora, a gente vai pintar aqui as faíscas da espada dele. Pintar aqui, ó. Você passa o vermelho forte. Aperta a mão assim. Pronto. Agora, pessoal. A gente vai pegar um amarelo e vai passar bem suave pela folha. Passa bem devagar aqui, ó. Vai passando bem levezinho pra dar mais... Pra quando for misturar a outra cor, misturar bem. Aí, a gente dá uma passada bem devagar aqui, ó. Pronto. 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 Agora, pessoal. A gente vai pegar o laranja e vai pintar. Por aqui, ó. Pego o vermelho escuro e passo também. Que vai dar mais um contexto, o desenho. Agora, a gente vê que o amarelo passa bem forte. Pra dar mais a misturada. Passa aqui, ó. Agora, a gente pega o amarelo e passa por cima do desenho. Pronto, pessoal. Aqui já foi pintado essa parte. Só mais uns retoques aqui pra acabar essa parte aqui. Pronto, pessoal. Agora, a gente vai pintar aqui, ó. Vamos pegar o amarelo e passa por as bodas dele. Pronto. Passar pela borda, pessoal. A gente vai pegar o vermelho e vai passar aqui. Agora, que a gente passa o vermelho, pega o laranja de novo e passa por cima do vermelho. Passa também pelo amarelo aqui, ó. Agora, pessoal. Vamos pegar o vermelho e passar aqui, ó. Pega o vermelho e escuro também e passa. Agora, pessoal, a gente passa aqui. Pega o lápis amarelo e passa aqui, ó. Pega o lápis amarelo e passa aqui, ó. Pega o lápis amarelo e passa aqui, ó. Agora, a gente pega o lápis vermelho e escuro e passa. Aqui, a gente passa o amarelo. Igual que a gente passa o amarelo, a gente pega o vermelho e passa. Aqui, ó. Passamos o vermelho e agora a gente pega o laranja e passa aqui também. Pronto, pessoal. Agora, que a gente já passou aqui, ó. Passa mais uma vez pra dar uma esfirmação no desenho. A gente passa. Agora, pessoal. Só falta essa parte aqui. A gente pita de vermelho as bordas. Pinta de vermelho as bordas. Aí vai pintar. Pinta aqui, pessoal. Aí pinta de vermelho aqui. Não, de amarelo. Aí vai passando. Assim. Agora a gente pega o laranja e passa. A gente passa assim, ó. Agora a gente pega o vermelho escuro, pessoal. E vai passando assim. Agora que a gente passou, a gente faz assim, pessoal. Agora que a gente fez isso, pega o vermelho e passa. Passa o vermelho. Passa o vermelho. E passa aqui por cima também. Agora a gente pega o amarelo e passa aqui. Pra dar uma misturada no desenho, pessoal. Pra dar uma misturada no desenho, pessoal. A gente passa aqui, bem forte. E aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Passa o preto pra dar uma cobrida no desenho, pra ficar mais bonito isso. E esse aqui pessoal, esse aqui pessoal, esse aqui pessoal foi o resultado do desenho do Reguco. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e obrigado por assistir pessoal. Fui!